Oi gente, eu sou Pepe. E eu sou a mami. E eu te tô aqui no... Não perturbe a marmota. Você vai fazer Pepe? Vai, abre essa porta. Para de tocar. Pepe, que isso? Ele apareceu. Meu Deus. Quer dizer, apareceu seu zoinho. O que você tá fazendo? Eu quero que ele venha mais. Será que ele vem pra fora? Ele tá com o jornal e o cachorro quente. Pepe, será que a gente... A marmota comeu o cachorro... A marmota devia comer o cachorro quente, não. O jornal ele comeu. Jesus, que isso. Olha aí. Oi, que nojo. Ai, peraí, tá enchendo a barrinha. Ele tá mandando, vai embora. Ai, ai, ai. Pepe, ele vai pegar e vai sair correndo atrás da gente, hein. Pegou um café. Oh my God. Toma, toma seu cafezinho pra relaxar, seu marmota. É, marmotada. Ó. Que isso? O café tava muito quente. Oh my God. Peraí. Vai, Pepe, de novo. Agora eu vou. Tá bom. Pronto. Encheu a barrinha de raiva dele. Mas aperta mais. Olha. Ai, que que é isso? Ele tem um abajur. Olha, Pepe. Olha aí. Ai, olha aqui. Cada vez ele vai dando dinheirinho. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não tem nada. Ah, é um abajur. Olha quanta coisa a gente vai conseguir desbloquear. Meu Deus. Vamos lá, vamos irritar mais ele pra ganhar mais presente. Deixa eu apertar. Peraí. Ele tá vindo pra fora. Cuidado. Ai, meu Deus. Ele fez só até a porta, Pepe. Agora o negócio ficou sério. Ai, ai, ai. Tá tudo bem, gente. Não toca mais a campainha. Desculpa. Me desculpe. Ih, ele ficou trancado pra fora. Oh, não. Ele tá indo embora. Volta, seu marmota. Peraí. Será que tem outra entrada na casa dele? O quê? Ai, ele esmagoou o dedo, tadinho. Tava sem gravata. Oh, bebê. Mãe. Bebê, cada vez que você toca a campainha, aumenta a sua moedinha. Você viu? A dona aranha, a dona aranha. Ele não viu, ele não viu, ele não viu. A dona aranha. Que isso? Ele tá pulando de raiva por causa da aranha. Uhum. Peraí, tá enchendo de novo. Encheu. Meu Deus. Ai, a gente ganhou uma foto da mãe dele. Mar, marmoto. Mãe. 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 Boa. Vamos perturbar mais uma vez e a gente vê a presente. Mãe, eu quero mais. Quero que você me dê mais presente. Você é craque em irritar, né, Pepe? Eu sou craque. Já aprendi por 30 anos. Ai, ai, ai. De novo. Peraí. Ai, ele tá com muita raiva. Abre essa porta. Ai, não, amiguinho. Já foram. A gente precisa de outras reações. Ai, 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 ai. Que isso? Ele vai fazer um pum. Ele vai... Ele tá dando choque. Que cachorro! Queimou a cuca. Ficou o lelé da cuca essa marmota, gente. Peraí, Pepe. Hã? Ai, ai, ai. Meu Deus. Ele tá nervoso demais. Deu papel higiênico? Mamãe, ele deu papel higiênico. Tá, tudo bem. Então, se a gente quiser, vamos ver. Aqui, ó. Temos três coisas. Papel higiênico. É... A foda mãe. Ai, que legal. Dá pra personalizar a campainha. Mas só depois, Pepe. Você ainda não tem dinheirinho pra isso. Não mesmo. Aperta. Vai lá, vai. Vai sair? Aí, de novo. A campainha subiu na sua cabeça e deu um barulhão e quebrou o chão. Abre essa porta. Peraí, o que aconteceu? Ah, era de mentira. Ele virou um papelão. Se abriu, olhou, pra baixo, pra cima, lado, pra baixo. De novo. Só espionando aí tudo. Abre essa porta. Tá. Vou comer de novo o cachorro quente. Ele é muito comilão. Mas a gente vai ficar aqui jogando pra desbloquear as outras fases. E se você quer ver e acompanhar com a gente... Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Tchau, tchau. Um beijo, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.